Quando temos um caminho à frente e marchamos, não dizer à criança antes o cara vai ver. Deixar que ela veja simplesmente e que ela marche com seus próprios pés e com seu próprio pensamento. E às vezes, se você não observar, você corre riscos enormes. Por exemplo, eu me recordo que uma criança pintava e a tinta escorreu do papel, passou sobre a mesa e cai, e cai sobre o piso. A professora atenta, vai pegar, pega uma toalha para limpar, antes que a cascata tivesse outro desenvolvimento normal. Era uma cascata que a criança estava vendo. E para o professor, não observador, a coisa estava má. Me lembro também que uma criança estava pintando com tinta branca sobre papel branco. E a professora veio a mim e disse, professor, mas essa criança está no segundo pote. Eu disse, deixa ela chegar ao terceiro, o pote de tinta branca. E fui, me aproximei e me abaixei. Então, surgiu, mesmo tinta branca sobre branco, relevos. O desenho estava realizado. O desenho estava realizado. O desenho estava realizado. O desenho estava realizado.